Olá galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, galera, tamo aí na fazenda, né, galera? Nós já vamos tá saindo, né, galera? Eu tô indo, vou destocar um terreno lá com um amigo, um outro fazendeiro, galera. Comprou aí, galera. Comprou lá os terrenos, 10 ao quê? E daí tá pedindo pra gente destocar lá, galera. Vamos empurrar todas as árvores galhadas que ficou lá no chão, galera. Beleza? Aí a esteira está carregada. Vamos lá, tem a gente limpar lá embaixo, né, galera? Pra carregadeira eu descarreguei, galera. Eu trouxe a esteira e a... Pra carregadeira no mesmo caminho, galera. Não precisei dar duas viagens. É, vamos ver, galera, qualquer coisa. Ah, se tiver muita madeira, galera, espalhada lá, vou tá vindo buscar pra carregadeira, galera. Eu vou trazer mais um funcionário, galera, pra fazenda aí. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal. É isso aí, galera. Então, vamos tá ligando esteira aqui a gente, tá, galera? É isso aí. Eu vou achar um conch aqui. E vamos lá, né, galera? Então, vamos sair. Então, bora lá, né? Destocar os dois alquiri, pô. O cara lá. Vamos lá. Vamos lá, né, galera? Então, quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Quando tiver chegando na metade do caminho, já, galera, eu já volto com vocês, beleza? Olha, galera, então, eu vou deixar o poeta aqui e tamo saindo da fazenda, né, galera? Saindo da fazenda agora e vamos seguir viagem, né, galera? Acho que hoje, né, vai dar pra mexer já. São quatro e meia, galera. É meio longinha daqui. Dá 75 quilômetros. Vamos ver, né, galera? Talvez vamos ter tempo pra mexer, né, mas vamos ver. Vamos lá, então. Vamos que vamos, galera. Já tamo pegando uma retona aqui, galera, ó. E vamos que vamos, né? Aqui dá pra acelerar, né, galera? Mas tem bastante buraco, né, galera? Aqui tem bastante terreno de mato, galera. Então, por isso que tem bastante buraco. Só caminhão com tora, sai carregado daí. É mais ruim, galera. Aqui passa por um... Uma queimada que meteram fogo no meio da estrada, galera. Esse tempo tá doido. Os caras são doidos. Tamo quase chegando, né, galera? Vamos lá, então, né? Tamo chegando aqui, galera. Já dá pra ver a diferença aí, ó. Mato fechado, galera. Até ruim passar com a prancha aí, galera. Tentando, ó. Limpado aqui, então, galera. Chegamos aí, galera, ó. Aí, ó. Opa, quase caí. Acho que o pneu furou, galera. Adenão furou o pneu da... Ó. Da prancha furou o pneu, ó. Esse outro não tem em jogo, galera. Esse daqui, ó. Mais baia, agora. Tem que ir só com o cavalinho embora, galera. Deixa aí, ó. Esteira. O esteiro com a prancha. Tirar o pneu e levar lá, galera. Comprar um... Mandar arrumar, galera. Aí, galera. Cheguemos aí, ó. Mato tá fechado, galera. Aí, ó. Destocou aqui, ó, galera. Isso aqui, destocado aqui, ó. Dez alqueiros aqui, é tudo dele, aqui, ó, galera. Dez alqueiros aqui. Aqui tem um pouquinho, mas é mais raro. Ralo, ralo, galera. É, não tem tanto... Pra destocar. Beleza? Mas vamos descer e fazer alguma coisa hoje, pelo menos, né? Vamos lá, então, né, galera. Vamos ligar o esteiro aqui. Aí, galera. Vamos tá posicionando vocês aqui. Vamos destocar um pouco aí, né, galera. Pra ver como que vai ser, né? Então, deixa o like. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.